Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E quem responde a pergunta da ressonância magnética é o Dr. Marcelo, médico radiologista. A pergunta é o seguinte, se a ressonância magnética provoca algum efeito negativo no corpo. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro e mais importante, a ressonância magnética é um exame extremamente seguro. O aparelho de ressonância magnética é diferente dos aparelhos da tomografia computadorizada e do raio-x, por exemplo. Esses aparelhos emitem radiação ionizante. O aparelho de ressonância magnética emite pulsos eletromagnéticos. Ele gera um campo magnético ao redor do paciente e esses pulsos eletromagnéticos, que depois de passar por alguns computadores, vão gerar as imagens radiológicas que vão ser estudadas pelos médicos radiologistas e por qualquer outra especialidade médica. Então, a ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã. As pessoas, quando adentram na sala de exame, elas vão ter que entrar com uma indumentária adequada, usando um avental, retirando todas aquelas indumentárias ferromagnéticas, como anéis, brincos, pírcings, qualquer coisa que possa ser atraída pelo campo magnético da ressonância magnética. Um outro ponto que gera bastante dúvida entre os pacientes é em relação ao uso do contraste endovenoso. O contraste endovenoso da ressonância magnética, ele tem como base o gadolínio, que é um elemento químico muito seguro para o corpo humano. Algumas vezes podem acontecer algumas reações adversas, mas em sua grande maioria são reações adversas leves e que podem ser tratadas no âmbito do serviço de radiologia. Doutor, quer dizer que então que todo mundo pode fazer o exame de ressonância magnética? Não é bem assim. Tem algumas pessoas que não podem fazer o exame. São as pessoas que utilizam alguns dispositivos dentro do corpo que são ferromagnéticos, como por exemplo, marca-passos, desfibrilador implantável e outros. Ah, e tem uma outra coisa também. Tem alguns pacientes que são claustrofóbicos. Eles podem sentir algum desconforto quando entra dentro do tubo da ressonância magnética. Esses pacientes, eles podem se utilizar de uma leve sedação ou então de uma anestesia mesmo. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.